Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior Se você estiver se sentindo isolado ou só, o poema que Davi escreveu quando ele estava sozinho no deserto de Judá pode viajar no tempo e chegar fazendo sentido para você, sabia? É, por exemplo, na gravadora Novo Tempo foi produzida a canção de hoje, que é o Salmo 63. Daí você deve estar se perguntando assim, como assim, Pastor? Porque você mesmo já falou que as melodias desses Salmos não são mais conhecidas, pois já se perderam ao longo da história. Isso é verdade. A melodia original ninguém mais sabe como é que é. Ou como era. Mas como música é uma questão de gosto, cultura e legenda, não nos interessa mais saber como era a estrutura musical daquela cultura, nem seus gostos ou legenda. E é exatamente por isso que Deus permitiu que ficasse só a letra e a melodia se perdesse, porque o importante de um hino são a letra e o espírito de adoração. O resto é só uma estética que visa produzir em nós o prazer. E foi exatamente isso que eu senti. O prazer ao ouvir a música só em ti, cantada pelo Ministério de Louvor está escrito, que é praticamente o Salmo 63. Quer ver só? Escute um resumo do Salmo 63. É a música. Ricardo Martins foi muito feliz em praticamente não escrever a letra da música, mas sim em musicar a letra do Salmo 63, numa melodia contemporânea, gospel atual, que toca o coração da gente de acordo com a realidade que a gente vive hoje. E essa é a grande lição que devemos tirar da nossa leitura bíblica, aproveitá-la para o nosso contexto, para a nossa realidade atual. Pensando nisso, leia e cante hoje o Salmo 63 e fique com Deus.